Rola azul, que lutou pelo espaço Rola azul, que lutou pelo espaço Rola azul, que lutou pelo espaço Cachoeira de guiaço Acho só barato andar no mato Leirato, que está ensaiando E amanhã seguinte passarei da manteiga pro sol Cantando Tem na oeste, oeste pra... Tem na oeste, oeste pra... Tem na oeste, oeste Norte, sul A natureza caprichosa Tem macacos e bombom azul Tem o bordo cor de rosa A árvore de baleia de lefante Curumiz e o mundo inteiro Está com a gente vibrando A nossa torcida é Pela vida a gente vai conseguir Cantando Cuida o jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote No filhote Pela vida a gente vai conseguir Pagora da chão!